Aqui meu sentimento, intenso e sensual Este é pra você Pensando em você, celular na mão Olhando suas fotos, amor e paixão Memora-se bem a mente, quando eu te vejo Você me chamou, todo mundo olhou Seu perfume novo, um beijo na boca Vou te precisar de novo encontrar Seus olhos lindos, sabe o que eu sinto No fundo de mim fica sempre assim Seu perfume novo, um beijo na boca Vou te precisar de novo encontrar Seus olhos lindos, sabe o que eu sinto No fundo de mim fica sempre assim Ai, just let me see what you've got in your mind All that time, when I see you girl, I'll be fine O que é que eu morro, eu morro, eu morro, eu morro. A necada, se vindo em seu lar, se vê Open your eyes, let me see what you've got in your mind All that time, when I see you, girl, I can fight Me mostri O que está acontecendo em você O tempo todo, como eu te vejo, me sinto bem Open your eyes, let me see what you've got in your mind O que está acontecendo em você All that time, when I see you, girl, I can fight Open your eyes, let me see what you've got in your mind All that time, when I see you, girl, I can fight Oh, I can fight Oh, I can fight A CIDADE NO BRASIL